Ou seja, o Matheus Bezerra Alves, ele foi baleado ontem à noite na cidade de São João do Rio do Peixe, lá no nosso sertão, lá pertinho de Cajazeiras. Segundo testemunhas, a vítima estava voltando para de uma festa do município do Souza, e vinha voltando de uma festa, tá, em Souza, quando foi surpreendido por bandidos em um carro. Matheus ainda tentou fugir, mas os criminosos efetuaram alguns disparos. Um dos disparos atingiu, tá, o vice-prefeito, tá, que buscou, um dos disparos atingiu o vice-prefeito. Buscas foram feitas na região, mas ninguém foi preso, tá. Outro ato, ou seja, mais um caso de violência que chega do interior, né, que chega lá do nosso sertão paraibano, nosso sertão pertinho de Cajazeiras, tá. Tem essa imagem aí, pode posicionar na tela, Júlio, pode colocar. Um grupo de motocicletas...